Aí galera, você que curte um sedã, eu tenho um Volkswagen Voyage 1.6 no modelo Trendlines, ano 2017 na cor prata, é um sedã super econômico, com um bom valor de mercado e eu tenho promoção nesse carro aqui, tá? Esse já tem o painel inovado no geração 7. Para você que vai viajar esse final de semana, corre para cá e aproveita, aqui você tem um porta-malas com 480 litros, é isso mesmo, olha o tamanho, tem os 4 pneus novinhos e o step é zero. Aproveita e corre para cá, nós temos taxas especiais, eu faço uma proposta boa aqui, você já leva ele, beleza? E o som vai de brilho, porque aqui na Vandré, você pode.